Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, comenta e também compartilha. Infelizmente, né gente, a Raquel vem aí com uma notícia triste, é gente, novamente envolvendo a filha dela, a Chiara. Para quem não sabe, gente, a Raquel é ex do Johnny, Johnny que agora é atual marido da Pathy, filha da Dona Rúbia no canal Clariá. Só estou fazendo, gente, um apanhado para quem não conhece ainda a Raquel. Raquel aqui de Nova Friburgo, né gente, de onde eu também moro, a filha dela mora com ela também. Mas infelizmente, gente, a Chiara anda enfrentando os problemas muito graves, problemas com vícios. É gente, infelizmente, né, é do conhecimento de muitas pessoas, né, por conta que a própria Raquel já veio, né, falar sobre o assunto, já fez lives, já houve tempos aí dela pedir ajuda, né, aí com contribuições por conta de algumas coisas que a filha estava devendo. Mas eu não vou entrar muito nesse assunto, né gente, já que a Raquel já deixou explicado lá no canal dela. Infelizmente, a filha está desaparecida, gente, pois é, parece que desde ontem que a Raquel não tem informações da filha e é óbvio que é motivo de muita preocupação. Detalhe, gente, a Chiara ainda é de menor, né, tem aí a tutela da mãe e é tudo muito complicado quando envolve, né, é alguém ainda de menor. Complicado até da gente falar muita coisa, afinal de contas, né, ela tem a mãe, tem o pai, eu não sei se esse pai está presente na vida da menina agora. Só espero uma coisa, gente, que ela seja encontrada, que tudo ocorra da melhor forma, né, que o pai, mesmo sendo aí separado da mãe, que ele possa vir a estar junto com a Raquel nesse momento, porque sim, é muito preocupante. Então, a Raquel fez um comunicado no Instagram pedindo ajuda. Quem viu, né, ela aí antes disso acontecer, né, aí nesse momento, que passe as informações pra ela, né, eu não sei se ela deixou algum número no WhatsApp, algum número de contato, mas quem aí puder entrar no Instagram da Raquel e ir lá comentar com ela, né, falar onde viu e tal, com quem estava, onde estava, já vai ajudar bastante. Espero que a Raquel tenha bastante força nesse momento, porque realmente não é fácil. Até o próximo vídeo.